Música Tal como observámos na ECMA, a classe da Supersport ganha cada vez mais interesse para 2024. E a Triumph escondeu o seu jogo até nos apresentar a sua proposta. A nova Daytona 660 tem como base a Trident, mas eleva as suas capacidades dinâmicas onde o aumento de potência casa com uma posição ergonómica mais desportiva. O objetivo é criar uma máquina divertida de pilotar na estrada, evitando extremismos e privilegiando a acessibilidade a todo o tipo de clientes. Estamos perto de Benidorm, no sul de Espanha, e fomos de estala longe dos grupos de adolescentes alcoolizados. Olá, bem-vindos ao andar de moto. Eu sou o Pedro Alpiarsa e este é a nossa apresentação à Triumph Daytona 660. Música A armada de Daytonas que compunham a caravana de jornalistas era pintada única e exclusivamente pela cor mais escura. Justamente aquela em que o design fica menos evidenciado, na nossa opinião. As suas linhas são mais elegantes do que agressivas e o desenho da nova carnagem frontal, com a entrada de ar ao centro, vinca-lhe a presença desportiva. A qualidade geral está ao nível do que esperaríamos da magnitude da marca, mesmo tendo a noção de que saltam à vista por menores sugerem algum compromisso na sua construção. A existência de alguns plásticos e a presença de falso carbone no interior do cockpit choca-nos menos do que a utilização de um display igual ao da Tiger 660 Sport, mesmo que este seja de leitura fácil e com uma interação bastante intuitiva. Esta não será de todo uma crítica gratuita, até porque não raramente enaltecemos o desenvolvimento de novos produtos da Triumph, uma marca que se tem esforçado para cimentar a sua posição no mercado de forma consistente e muito bem estruturada. No plano ciclístico, para além do evidente guiador de avanços, as suspensões da Showa igualam as utilizadas na Trident, mas revelam um certo ligeiramente mais desportivo, acompanhando o paradigma do aumento de sensações, a travagem também sofreu melhoramentos, sendo uns discos de 310 mm agora mordidos por pinças radiais de 4 postons. Uns vestosos Michelin Power 6 completam a promessa de aprumo dinâmico. O trabalho efetuado do tricilíndrico é bastante extenso. Embora mantendo as suas cotas internas, a Traion-vo consegue aumentar a potência e o binário de forma significativa. Para este efeito, contribuem os novos corpos de acelerador, uma caixa de ar de maiores dimensões, um revestimento de baixo atrito nos postons, válvulas de escape maiores e até mesmo o sistema de escape inteiro foi revisto. A transmissão acompanha o caráter mais desportivo desta Daytona, contando com as primeiras relações mais longas e as últimas ligeiramente mais curtas, aproveitando o limite de rotação mais elevado. Em andamento tranquilo, a personalidade assertiva desta moto não se deixa cair em exageros, permitindo-nos ter uma postura razoavelmente confortável aos seus comandos. Estamos claramente dedicados ao oeste inteiro, mas a pressão nos punhos não nos faz sofrerem demasia e o assento bem dimensionado permite-nos ter um bom acesso ao solo. A caixa de velocidades é precisa e a embreagem não se revela demasiado pesada, com o bem parametrizado acelerador Ride-by-Wire a explicar ao motor as quantidades exatas de espetacularidade que queremos. A proteção aerodinâmica é pouco mais do que circunstancial, visto que apenas se torna eficaz quando nos escondemos atrás da bolha de fletora. Mas a Triumph Daytona 660 não foi criada para passear. Toda ela promete emoções fortes. E nas estradas de montanha que cercam Alicante, iríamos conseguir comprovar isso mesmo. As alterações feitas no motor em conjunto com o escalonamento da caixa de velocidades alteram de modo significativo a realidade que conhecíamos na Trident. A subida de regime e a resposta mais contundente às nossas solicitações surgem nas rotações mais elevadas. Ou seja, a verdadeira diversão só começa a partir das 6.500 rotações. As primeiras três relações mais longas colaboram neste jogo, em que tipicamente acabamos por prolongar as relações de caixa por mais tempo. Esta característica não faz necessariamente da Daytona uma moto apontuda, até porque o desenvolvimento na entrega de potência é bastante linear. Esta Daytona não é definitivamente uma traida de coavanços. E a maneira como negocia as curvas também corrobora esta teoria. Bastante mais precisa que uma Naked, a sua condução tem sempre um pendor mais físico, com o joelho técnico a surgir com alguma naturalidade. Acaba por ser fácil fazermos o clássico exercício de escolher a linha e definir o ponto de travagem parar o corpo para a entrada em curva pendurado nos travões, atingir o apex em ângulo e sair em potência. Tudo isto enquanto o público grita o nosso nome nas bancadas, naturalmente. O equilíbrio dinâmico deste chassi é o seu ponto forte. As suspensões correspondem sem serem bruscas ou demasiado moles, os travões têm potência e bom tato, e sobretudo, todo o feeling mecânico é transmitido ao condutor de forma bastante previsível. Ao ponto de termos vontade de explorar mais a fundo todo o seu potencial, esquecendo o bom senso do conceito. E este é o verdadeiro arquétipo de uma boa Supersport, uma moto que nos leva alegremente ao contexto onde podemos vê-la, zangada. Logo no início desta apresentação, e com a sua familiaridade típica, um dos responsáveis da Triumph confessava-nos que esta Daytona estava mais próxima da família Street do que da Trident. Passados 170 km aos seus comandos, não podemos deixar de lhe dar razão. O caráter do seu motor tem uma clara inspiração desportiva, gostando bastante viver nas cotações mais altas. E a sua ciclística pede uma condição física, que se torna tanto mais eficaz, quanto mais nos entusiasmamos. A sua ergonomia simpática, o judaio enquadrá-la no segmento Supersport. E as sensações numa boa estrada de curvas, foram tão impactantes, que ficámos com vontade enorme de a comparar com os seus rivais. Em breve, esperamos. Chegámos ao fim de mais uma apresentação. Sabem que todo o nosso conteúdo aparece no canal, na revista digital e no nosso site. Até à próxima. Tchau.